E pra você, hoje estamos aqui, o patrocínio, Simbora Vazir, Selma, 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 Selma na pressa, Alô Valdir, Talô, Michel, Muitas equipes, ali já, né, chegou já na cidade de Esquivezinha, eu vou mostrar pra vocês a dimensão, como vem, esse é esse passeio, o acessor de bola, sensacional, aqui em nossa cidade de Ribeiru, então você pode conferir o nosso canal, tudo organizado, tudo preparado para receber o ciclista aqui em nossa cidade de Ribeiru, então, o pessoal aqui, tá por aqui já, né, muitos festivos, bacana, prestigiar esse evento aqui na cidade, nossa amiga tá aqui também, vamos participar hoje também, nossa... É verdade, galera, tem a galera avisando, vamos já começar, dar início, porque senão, até meio-dia, tchau! Se Deus quiser, nós vamos lá, é porque você tem barriga que não consegue, não, hein? Pode pagar o seu, é isso aí, vamos lá, vamos que vamos, o pessoal querida também, é preparado também, vou lá, vamos lá, já vou meter no outro lado, certo, aqui, tô bem, só vai pra... 이건 Face of denen, quem tem mais alguma pulseirinha, hein? Fazer sua inscrição do lado... Chegou ela, Tom na breja, que quer esquentar logo certo, vai Pro outro lado ali, não esquentada! Tom na breja. E pode começar a descer, Pega o meu descenso Pega o meu descenso Pega olinho Ele bate o desenho 15 minutos pra sair E é isso aí, então Então vamos fazer as inscrições O evento está sensacional O show de bola bem organizado Tá bom? Manda pra essa parte Pra vocês observar E é galera de Alagoa Nova Que gosta da Dona Breja, né galera Pra Alagoa Nova Tamo junto, hein E já, já Tirar foto de vocês Show de bola Valeu galera Então é isso aí, compartilha aí Nosso canal Sensacional, show de bola Então você, fique cuidarinho Do nosso canal, do Youtube Vai lá, compartilha E é show demais O nosso vídeo E também Esse paciência que nós está ali, menino Valeu galera, um grande abraço Fiquem com Deus Assis o Criador O nosso canal Valeu É, vem aqui por aqui E vai pra lá, Americano E vai pra lá, vai pra cá E vai pra lá, vamos lá